E aí pessoal, a gente tá aqui no estande da OX, na BGS, e a gente tá com nada mais, nada menos do que Tiago Rosinoli, o criador da hashtag WeAreOnMickey. E não preciso nem dizer o porquê, né? Tá aqui, ele faz diversos personagens baseados no Mickey, certo? E vamos conversar um pouquinho aqui com o Tiago. Tiago, quanto tempo tu faz esse tipo de trabalho, cara? Olha, primeiro, valeu aí pela entrevista, fico feliz. Eu customizo, na verdade eu faço customização desde a minha infância, agora com os toy arts, faz aproximadamente sete anos. E os Mickey's, esse projeto nasceu no começo de 2016. Show de bola, cara. Quanto tempo mais ou menos tu leva pra fazer uma customização dessa? Cara, depende muito da peça, porque eu não faço nada de modelagem, né? Eu reconstruo os toys a partir de outros brinquedos. Então, se a gente colocar uma média, se a gente colocar todos os processos, as esperas de cola, de verniz, entre 8 e 16 horas cada uma. Caramba, mano. Quanto custa mais ou menos uma customização? Bom, na verdade eu vendo a peça pronta já, eu não costumo fazer customizações por encomenda, só o serviço, né? A peça depende muito também, porque como eu faço com colecionáveis já que existem, alguns são mais raros, mais caros. Mas assim, o preço base no Brasil é 350 e na galeria de arte em Nova York que eu tenho à exposição é 200 dólares. Caramba, mano. O cara expõe até em Nova York, bicho, que é isso. Esse cara tá aqui no estande da OX até quando? Eu tô todos os dias até o final do dia. O Alessandro, que é o responsável pelo comercial, me falou que se comprar um produto aqui, você customiza na hora, é isso? Isso, isso mesmo. Essa é a ação que a gente fez em parceria com a X-Gaming aqui na BGS. A ideia é que qualquer pessoa que compre alguns dos produtos selecionados, a maioria deles headsets e teclados, eu faço a customização sem custo, de acordo com o que a pessoa curte mais de gamers. Beleza, cara. Parabéns. Muito obrigado por me dar essa entrevista, bicho. E continua com o teu trabalho que é maravilhoso. Beleza? Valeu, valeu, pessoal. Tchau.